Deus Aprende Deus Na Frente Deus Na Frente Deus Na Frente Deus Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 12. Amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Marcos 12. A igreja. Achou? Glória a Jesus. Vamos ler. A palavra de Deus vai falar. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tornou a enviá-los outro servo e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou-o a enviar outro e a outros muitos dos quais a uns feriram e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda um, seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo, Ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos, matêmo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Versículo 9 Que fará, pois, o Senhor da vinha virá e destruirá os lavradores, e dará a vinha a outros? Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. E isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos? E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, Porque entendiam que contra eles dizia esta parábola, e deixando, foram-se. A igreja pode sentar. Glória a Jesus! Palavra de Deus aqui, Jesus falando agora, aleluia com os escribas, falando com os sacerdotes, falando com os anciãos, seus discípulos, todos assistindo esta conversa. E o Senhor Jesus agora vai começar a falar esta parábola, uma parábola muito, ela é impactante, é uma parábola que faz nós, aleluia, despertar para o que Jesus quer falar conosco. Eu creio que só o início, eu tenho certeza que o Espírito Santo já fez cativo agora a tua mente, o teu entendimento, para o que o Senhor quer falar conosco. Deus vai falar conosco. Amém? A parábola agora, Jesus começa a falar, olha só, um homem plantou uma vinha. A Bíblia mostra aqui, falando um homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, falando deste homem, o Deus Todo-Poderoso, o dono da vinha. E a Bíblia vai dizer que agora, este homem, ele plantou esta vinha, ele colocou uma quantidade de videiras agora num terreno, ele estava preparando algo ali para um povo cuidar, para alguém que estivesse preparado cuidar daquele vinhareto, daquela plantação. E agora a palavra de Deus, Jesus vai falar, olha, e não bastasse, ele plantou já as vinhas, já está deixando pronto, já mexeu a terra, ele cercou a de um valado. E o valado se corresponde a uma cerca para servir de barreira. Naquela plantação, algo que só agricultor entende, só alguém que trabalha com plantação entende. E este dono da vinha, ele estava preparando com todo cuidado aquela terra, confiante, que quem olhasse para aquela vinha, que quem olhasse para aquela terra, aleluia, ia ver que tinha alguma coisa diferente, que valeria a pena investir naquela vinha, que valeria a pena dedicar o seu tempo para aquela vinha. O Deus Todo-Poderoso estava preparando aquela vinha para um povo. Deus está preparando esta vinha para um povo. Deus tem esta vinha preparada para um povo. Aleluia, e Jesus vai muito mais além, ele vai falar, olha, você cercou a de um valado, fundou nela um lagar. Aleluia, uma oficina. Aleluia, naquela própria plantação, naquele próprio terreno, Deus estava dando tudo prontinho. Olha, quem olhar para a minha vinha, quem olhar para esta terra, vai querer locar ela. Vai querer fazer um acordo comigo. Deus estava preparando algo para um povo. Deus está preparando algo para nós. Aleluia, e Jesus vai continuar falando, àqueles homens, àqueles escribas, aos discípulos, aos fariseus, a todos que estavam ali, aos sacerdotes. Vai falar, olha, Ele também edificou uma torre. Tudo nesta vinha, tudo preparado. Deus cuidando de tudo. Deus sabia onde Ele ia colocar aquele povo. Deus sabia onde ia colocar o povo de Israel. Deus sabe onde Ele está te colocando. Você sabe, você está vendo para onde Deus está te levando. No início da sua conversão, você sabia, você viu. Deus te mostrou esta vinha. Isso que Deus vai falar ao meu e ao teu coração. Aleluia, e Deus sendo perfeito em todas as coisas, mostrando que a vinha é dEle. Aleluia, esta terra é dEle. Aleluia, agora Ele começa a convocar. Ele cria tudo aquilo ali para chamar a atenção. E a Bíblia vai dizer que agora Ele coloca esta torre para que você, para que eu, para que o povo de Israel, aleluia, contemplassem todas as vezes que viesse alguém tentar assaltar a vinha, tentar roubar aquilo que Deus estava colocando na tua vida. Aleluia, colocando o povo de Israel, Deus estava preparando algo com total zelo, com total dedicação para o seu povo. Eu quero que você entenda que tudo que Deus faz, Deus quer que eu entenda que tudo que Ele faz pela minha, pela tua vida, aleluia, Ele pensa nos mínimos detalhes. No mínimo, no mínimo, no mínimo. Mas nós vamos mais adiante. E a Bíblia vai falar que agora Ele arrendou esta terra. E agora, quando Ele arrenda esta terra, o próprio Senhor Jesus vai falar que agora, chegando o tempo de Ele cobrar aquele acordo que Ele tinha feito, aleluia, os servos agora vão, aquele que locou aquela vinha, deu crédito para aquela vinha, viu que valia a pena investir naquela vinha, viu que a terra já veio preparada, Deus criou ali o valado, Deus botou a vinha, Deus criou o lagar ali para sair o resultado do suco, daquele sacrifício, daquele empenho, de ter aquele resultado que Deus queria, que aquela pessoa que locou a vinha tivesse para ela cada vez mais ter mais gosto para fazer as coisas para Deus. E Deus, Jesus estava falando agora para aquele povo, aleluia, contando a vontade de Deus para aquele povo, para o povo de Israel. Só que quando chega na parte de buscar o resultado, de Deus enviar ali os seus servos, Deus enviar um profeta, aleluia, para buscar o resultado, o versículo 2 vai dizer, e chegando o tempo, mandou o servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. E eu achei impactante, irmãos, porque quando os servos vão, aleluia, para buscar o resultado dos frutos, aleluia, o Espírito Santo me fez entender quem são esses servos nesta vinha. Aleluia, nós vemos tudo que Deus colocou dentro desta vinha para o povo de Israel. Isso numa parábola, isso Deus está usando esta parábola para falar comigo e contigo. Deus, quando te colocou nesta vinha que você está hoje, você que hoje está aqui como visitante, Deus está te mostrando como é a vinha. A vinha tem a torre, a vinha já vem com as videiras para te cuidar, aleluia, a vinha vem com o lagar, aleluia, ali para você preparar, aleluia, Deus te dá aquela graça para sair o resultado, para sair vinho, aleluia, porque é Ele quem está te chamando, é Ele que te colocou dentro desta vinha. não tem desculpa para fugir do que Deus, aleluia, chamou para fazer. Só que algo acontece agora quando vai os servos, aleluia, buscar o resultado. O Espírito Santo me fez entender, irmãos, assim somos nós, aleluia, quando um líder, quando Deus levanta um profeta, quando Deus usa o pastor para chegar, aleluia, e nos exortar, nos dar uma correção, muitas vezes, qual que é a nossa reação? qual que é a nossa reação? Nós já, nós já estamos na vinha, aleluia, já estamos tudo aqui, graças a Deus, mas aí vem o profeta, vem o servo de Deus, vem o pastor, vem o líder, aleluia, e esses, que agora estavam na vinha, estão na vinha, colocaram, fizeram esse acordo, prometeram a se dedicar, o que que eles fazem? eles, eles agora querem matar os servos, não, nós não aceitamos isso não, nós vamos agora caminhar, em Mateus 23, glória a Jesus, se os irmãos quiserem me acompanhar, Mateus 23, Jesus vai falar ali, vai censurar os escribas e fariseus, e isso é muito forte, irmãos, porque quem eram os escribas? os escribas eram encarregados por ensinar, e interpretar as escrituras, da lei, ia escrever as cópias da lei, eles eram especialistas, na lei judaica, eram, olha, fosse olhar, eram crentes, não tinha, para bater com eles, eles não só conheciam, como eles ensinavam, como eles copiavam também, quando faltava, e Jesus está falando conosco hoje, muito conhecimento, aleluia, parece que está tudo bem, mostra um monte de função, quer mostrar tanta coisa, mas não está fazendo o que Deus te mandou fazer, não está fazendo, quem eram os fariseus? os fariseus eram um grupo de judeus, olha, devotos a Torá, estes foram, os criadores das sinagogas, mas, mais adiante, fariseus, o significado do nome fariseus, eles têm o significado, do nome separados, eles queriam mesmo ser separados, ah, diferente, eu não me misturo, eu guardo os princípios, não irmão, eu guardo a doutrina, eu guardo o que eu aprendo, olha, mas eu não me misturo com alguns, alguns eu não gosto, alguns eu afronto, não, alguns, ah irmãos, alguns eu não deixo, eu não deixo passar, estes eram os fariseus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, o evangelho de Jesus Cristo, o cristianismo que Jesus Cristo, vinha pregar agora, ia bater contra estes fariseus, Jesus hoje está batendo contra muitos corações aqui, muitos corações, aleluia Jesus, o capítulo 23, Jesus vai começar o seguinte, olha, a censura, olha Jesus censurando os escribas e fariseus, então falou Jesus a multidão, e aos seus discípulos, o versículo 2, acompanha comigo, dizendo, olha, na cadeira de Moisés, estão assentados os escribas e fariseus, olha, eles conhecem tudo, eles sabem tudo, não, não tema com eles, eles vão ainda querer te dar muita Bíblia, mas o Jesus vai mostrando outras coisas, ó, observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, não façam isso, não façam isso, porque dizem, não praticam, chamam e não vão, não estão lá, ah, ah, eles só querem colocar o peso em cima do ombro dos outros, mas na hora, mas de quem é a vinha? de quem é a vinha? Aleluia, e Jesus vai mais adiante? Olha, pois, ato fardo pesado e difíceis de suportar, e os põe sobre os ombros dos homens deles, porém, nem que o dedo, não, vai tu, irmão, vai lá, vai para mim, Deus tenha de misericórdia, meus irmãos, que Deus tenha de misericórdia, qual foi o pacto que nós fizemos com Deus, quando Jesus nos mostrou a vinha? Quando você chegou na igreja, Jesus mostrou aqui, ó, você vai congregar aqui, meu filho, você vai congregar aqui, minha filha, o que você respondeu para Deus naquele dia? Cresceu na igreja? Não conta, meu irmão, está tempo na igreja, família toda da igreja, há anos, não conta, meu irmão, não conta, meu irmão, aleluia, mas Jesus vai mais além, olha, sabe por que que eles fazem tudo isso? Sabe por que que eles fazem isso? O versículo 5 vai dizer, eles fazem todas estas obras, ferem de serem vistos pelos homens, aleluia, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas, e amam os primeiros lugares nas ceias, e nas primeiras cadeiras, na sinagoga, e as saudações nas praças, não, olha só, mais um pouquinho, vocês já se surpreenderam com esse tipo de gente? Que triste, meus irmãos, agora tu imagina, Jesus tinha uma história linda para aquele povo, e olha o que que eles estavam fazendo, estavam criando, esse ali era o judaísmo, esse ali era o povo que agora estava se rebelando, e não bastasse, agora estava confrontando Jesus Cristo, que vem com uma outra mensagem, aleluia, 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 não, olha o 7, e as saudações nas praças, e eles amam isso, as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, rabi, rabi, não, olha, eu sou doutor, bah, irmão, bah, eu estou há tempo aqui na igreja, irmão, eu já conheço a doutrina toda, irmão, as revistas, eu já li tudo, mas está fazendo o que Deus pediu para te fazer? está querendo mostrar mais do que Deus pediu para ti, meu irmão? bendito seja o nome do Senhor Jesus, vós que, olha, olha, olha Jesus, olha a misericórdia de Jesus sobre as nossas vidas hoje, olha o que Jesus fala, vós porém não quereis ser chamado de rabi, porque um só é vosso mestre, um só, aleluia, e nós temos que aprender com ele, se fiamos em homens, e aí parece que só porque nós se fiamos em homens, a nossa vida está tudo bem, não, nós estamos se fiando em homens de lenda, que conhece, glória a Deus, meus irmãos, porque Deus nos deu um ministério, a Bíblia hoje, Deus está falando sobre essa vinha, sim, você está nessa vinha, você viu tudo que Deus te mostrou, antes de você estar onde você está, visitante, você está entendendo, como Deus zela por sua palavra, essa é a vinha que Deus quer te mostrar, Ele cuida, Ele não quer que ninguém se perca, mas Ele quer que todos façam a vontade dEle, Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor Jesus, e o versículo 9, olha, ninguém na terra chamais vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está no céu, nem vos chameis mestre, porque um só é vosso mestre, que é Cristo, por quê? Porém, o maior dentre vós, será o vosso servo, mais adiante, o versículo 12, e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado, e eu fiquei espantado, com a quantidade de ais, quando Deus vai falar, ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, porque é uma coisa, eles andavam, era junto, quando um não pendia para o lado, às vezes entrava no mesmo funil, estava fazendo a mesma coisa, ou era fariseu, ou era escriba, mas nem sempre era nessa ordem, mas eles andam sempre juntos, aleluia, e eu fiquei observando, a quantidade de, ai de vós, que o próprio Senhor Jesus fala, no versículo 27, ai de vós, escribas e fariseus, porque sois semelhante, aos sepulcros caiados, olha isso irmãos, olha isso, ai de vós, que triste, Jesus tem que falar isso, para um povo que ele escolheu, para um povo que ele mostrou a vinha, para um povo que ele mostrou, qual que era o propósito, eu vou te dar estrutura, tu vai vencer, essa tua natureza maligna, olha isso, eu imagino Jesus falando isso, eu acho que Jesus estava alegre, não era essa vontade, não era irmãos, não era essa vontade, olha, sepulcros caiados, que por fora, realmente parece formosos, servos de Deus, mas interiormente, estão cheios, de ossos, de mortos, de toda imundícia, que triste, assim também, vós exteriormente, parece justos, aos homens, mas interiormente, estão cheios, de hipocrisia, e de iniquidade, Deus está querendo, hoje, consertar nossos corações, Deus está querendo, mudar a nossa história, hoje ainda dá tempo, ainda dá tempo, juventude, ainda dá tempo, meu irmão, minha irmã, aleluia, glória seja, dado ao nome do Senhor Jesus, aí de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais, os sepulcros dos profetas, e olha, isso é muito triste, e adornais, os monumentos dos justos, mas para que você entenda, o 30, o 30 vai dizer, olha, dizeis, se existíssemos, no tempo de nossos pais, nunca, não, nós, nós somos outros, graças a Deus, nós temos uma outra revelação, não, mas Jesus está falando, olha, nunca nos associaríamos, a eles, para derramar o sangue dos profetas, o 31, aí de, assim, vós mesmo testificais, que sois filhos dos que matam os profetas, aleluia, Deus tem vindo, tem falado contigo, o que você está fazendo? Qual está sendo a tua posição? Jesus está perguntando para nós hoje, qual está sendo? Você está matando os profetas, está matando, está querendo calar, não, 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 isso aqui não, apaga, apaga, esconde, mas Jesus vai requerer o sangue deles, vai requerer, Jesus vai requerer, vai requerer, vai requerer, vai requerer, versículo 37, Jesus vai falar, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, e apedreja, os que, os que te são enviados, quantas vezes, olha Jesus, olha Jesus, quantas vezes, quis eu ajuntar os teus filhos, com uma galinha, junto, os pintinhos, debaixo das asas, e tu não quiseste, está querendo pagar, para ver, tem de misericórdia, qual foi o propósito, que Jesus nos chamou, meus irmãos, Glória a Jesus, vamos ler, vamos acompanhar agora, meus irmãos, Mateus 28, Mateus 21, 28, Glória a Jesus, Mateus 21, 28, Aleluia, Glória a Jesus, Jesus aqui, agora vai contar, outra parábola, você está percebendo, que Jesus está usando, só parábola, para nos fazer entender, algumas coisas, às vezes, é necessário, Deus, olha Jesus, está falando, estou enviando o profeta, estão matando, é forte irmãos, é forte, eu diz Jesus, quem sou eu, para trazer uma mensagem dessa, quem sou eu, que Deus tenha, te misericórdia da minha alma, Aleluia, Mateus 21, 28, Jesus vai começar agora, uma outra parábola, a parábola dos dois filhos, preste atenção, versículo 28, mas que vos parece, olha, um homem tinha dois filhos, e dirigindo-se o primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, ele porém respondendo disse, não quero, mas depois arrependendo-se, foi, versículo 30, e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele disse, eu vou, senhor, e não foi, qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles, o primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, olha isso, oh Jesus, tem de misericórdia, em verdade vos digo, que os publicanos, e as meretrizes, entram adiante de vós, no reino, olha isso, o que você está fazendo? Vai se posicionar, ou não vai se posicionar? Vai fazer, ou não vai fazer? Oh meu Deus, tem de misericórdia Jesus, aleluia Jesus, qual de vós fez a vontade do pai? Disseram eles, e aí Jesus vai falar, em verdade vos digo, que os publicanos, e as meretrizes, entram adiante de vós, no reino, porque João veio, olha, olha isso, porque João veio a vós, no caminho de justiça, mostrando, Jesus veio mostrando, os profetas, quantos profetas, morreram mostrando, quantas coisas acontecem, com as vidas dos servos de Deus, nossos pastores, Deus mostrando, aleluia, o cuidado, aí Jesus vem, olha, porque João veio a vós, no caminho de justiça, e não credes, mas os publicanos, e as meretrizes, o creram, olha isso, quantos tu vai esperar, passando aí, quantos Deus trazendo, e tu, tu aonde está, estagnado, mas eu estou fazendo, bastante coisa, eu corro para lá, eu corro para cá, eu faço isso, eu faço aquilo, eu glorifiquei a Deus, pelo que o nosso pastor, aqui falou, antes ali do nosso ensaio, pastor, dessa seleção, observar essas coisas, olha como isso é de Deus, meus irmãos, talvez você vai ver, isso que o pastor falou, se você não se posicionar, vai ver outros passando, e você vai fazer o que? vai ficar murmurando? Vai? Mas Deus está usando os profetas, você está zombando, está fazendo tudo, né? Tudo. Deus tenha de misericórdia de nós, Deus tenha de misericórdia, olha, nem depois disso, nem depois de você ver as meretrizes, aleluia, os publicanos, tudo se convertendo, Deus fazendo coisas lindas, olha, nem assim você se arrepende, nem assim, que duro, né? Imagina o coração de Deus triste com isso tudo, imagina meu irmão, eu sinto essa dor agora, eu creio que, olha, alguns estão sentindo essa dor, seria uma mensagem para dar grito, talvez os irmãos estavam esperando, uma barulhada, mas Deus hoje está batendo martelo aqui, Deus está batendo, Deus está batendo, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, vamos mais adiante, temos mais uns 10 minutos, glória a Deus, vamos mais adiante para encerrar, aleluia, vamos para Mateus 22, se os irmãos quiserem acompanhar, vamos a Mateus 22, mais uma parábola, olha, para você entender, meus irmãos, é para nós entender, Deus quer que nós entendamos, a misericórdia de Deus, né? A misericórdia de Deus com as nossas vidas, aleluia, a parábola das bodas, o que que o hino coral cantou, eu glorifiquei a Deus por esse louvor ali, esse é o propósito que Deus te mostrou a vinha, você lembra do louvor? Lembra do louvor? Até, se no final, se o pastor autorizar, os irmãos puderem cantar no vocal este louvor, para que nós saímos daqui, entendendo, que quando nós olhamos para a vinha, Deus estava mostrando, as letras deste louvor aí, minha irmã, eram as letras deste louvor, que Deus te mostrou, quando tu viu tudo, quando tu viu a igreja, os irmãos, quando Deus começou a te cercar, foi com o propósito, ter as letras que está naquele louvor ali, não esqueça, aleluia, vamos então, Mateus 22, olha, a parábola das bodas, oh glória a Jesus, então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante, a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho, e enviou os seus servos, a chamar os convidados, para as bodas, e estes, não quiseram vir, imagina, Deus chamou, Deus enviou os servos, oh, mais uma, como é difícil, é difícil, a nossa natureza, aceitar, o que Deus pede, que nós mudamos, que nós venhamos deixar de lado, costumes, vestes, comportamentos, brincadeiras, é difícil, mas aí Deus vem, manda os servos, oh meu filho, vai ter a festa, vai ter a festa, está chegando a festa, olha o convidado, ele está preparando, o dono da festa, está preparando, é a festa do filho dele, mas como é difícil, o homem, natural, entender isso, o que ele faz? não querem vir, se faz que não estão entendendo, que não estão ouvindo, não, vamos estar lá, vamos, estamos lá, estamos lá só de corpo, porque por propósito, se preparando para a festa, parece que Jesus não vai voltar, parece que a festa não vai acontecer, parece que ele está numa ficção, não sei lá o que está pensando, sei lá o que está passando na minha mente, sei lá, mas Deus sabe, e agora vai continuar eu falando, não quiseram vir, o versículo 4, depois enviou, olha, olha, olha a misericórdia de Jesus, né, a misericórdia de Deus, nas nossas vidas, depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, precisava falar tudo assim, só Deus, irmãos, depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, olha, sabe o que que vocês disseram? Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde! Tudo, eu tenho tudo melhor para vocês, vinde! Mais uma reação, porém eles, não fazendo caso, é o que a Bíblia diz, eu não estou falando, não é, essas não são minhas palavras, palavra de Deus, olha o que eles fazem, porém, que coisa terrível, meu Deus, Deus teia de misericórdia de nossas vidas, porém eles não fazendo caso, olha, foram um para o seu campo, e outro para o seu negócio, meu Deus, essa parte é muito triste, meus irmãos, envolve negócios, campos, é, eles gostavam de cuidar os campos deles, as plantações, os gardos deles, as riquezas deles, mas agora vinha, que eles tinham se comprometido, não mais, não Jesus, agora eu estou abençoadinho aqui, vou ficar aqui, ganho um convite para ir em um culto, para ser escalado, não, eu tenho que cuidar minha vinha lá, a vinha dele, a plantação dele, mas a que Deus colocou ele ali, o pacto que ele fez com Deus, que ela fez com Deus, e triste, quem te deu, quem tem te dado todas essas coisas, tem trocado Deus, por tuas, tuas riquezas, tuas vontades, teus prazeres, teus deleites, teus confortos, Deus quer, Deus quer, Deus quer nos abençoar, e Deus pode nos abençoar, e vai nos abençoar, quando nós estivermos cuidando, que ele colocou nas nossas mãos, para cuidar, não é porque Deus começou a nos abençoar, meus irmãos, que nós vamos pegar agora, trocar não, agora já que Deus está me abençoando, sinal que agora é para mim, ficar um pouquinho no meu serviço, um pouquinho mais em casa, um pouquinho viajando, não, não é para isso, não é para isso, e eles foram, a Bíblia vai dizer que eles foram para o seu negócio, foram para o seu campo, viraram as costas, não, eu vim na igreja, eu cuidando lá de um trabalho, uma vez por semana, vou lá, canto, e oro, e sei lá o que, prego, sei lá, dirijo a congregação, sei lá o que eu faço, está ótimo, Deus está se agradando, eu estou firme, olha quanto tempo eu tenho de igreja, e Deus tem te dado vigor, Deus te colocou numa igreja, que está em movimento, meus irmãos, Deus não te colocou, aleluia, numa terra morta, que nada acontece, você até tenta fazer alguma coisa, não vinga, não, o dono dessa vinha te deu uma terra boa, te deu toda a estrutura, e por que tu está parando de fazer, o que Deus tem pedido para te fazer? quem te deu essa ordem? quem? meu Deus, e a Bíblia vai falar que eles foram para o seu negócio, versículo 6, e os outros apoderando, olha, e os outros, agora já é outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e o mataram, como dói, né? como dói uma repreensão de Deus, mas ter capacidade de matar profetas, de matar jovens, de matar irmãos teus, é muito ser ruim, é muita hipocrisia, muito soberba, precisar as obras da carne, mas Deus te dá tudo, te dá lugar para te modificar essa natureza, meu Deus, o versículo 7, e o rei, olha, olha, quando o rei soube que estavam matando, os servos, olha o que o rei fez, olha o que o rei fez, olha, mais um alerta muito forte de Deus, o que o rei fez? o rei sabendo do que tinham matado, o versículo 7 vai dizer, e o rei tendo notícia disso, encolarizou-se, e enviou, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, viu como é considerado um rebelde diante de Deus? homicida, assassino, não tolera, até quando? até quando? Deus está querendo te usar, almas morrendo, e você aí, no conforto, no bem bom, antes se preocupava com as coisas, quando olhou para a vinha, quando viu tudo, depois passou o seu tempo, não bastasse agora, não, 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 vamos matar, é mais fácil, vamos pagar, vamos, pelo menos é um a menos no nosso caminho, um a menos no nosso caminho, que triste irmãos, tomou conta agora, da, da, da vinha achando que é dele, achando que é dela, meu Deus, e o versículo 7 vai dizer, que agora é, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade, olha, olha o poder de Deus, ele não só mata, como ele vai, aquela riqueza, sabe aquilo que tu está correndo atrás, desesperadamente, sabe aquele teu foco maior, parece ser maior, você está entendendo que é maior, você está vendo ele como maior, você está vendo ele como maior, mais importante nesse momento, mas Deus não só mata, como ele destrói essa cidade aí, ele destrói essa cidade aí, fortificada, que está criando aí, ele destrói, meus irmãos, mais uma vez eu falo, diante de Deus, Deus nos colocou no ministério, que é para andar em movimento, meus irmãos, Deus não quer nós parado, Deus não quer nenhum de nós, aqui distante da vontade de Deus, Deus é misericordioso, mas nós vimos aqui um Deus justo, ele mata, e ele destrói a cidade, não fica confiando no teu braço, não teima, não mede força, não faz isso, por amor da tua alma, glória a Jesus, versículo, versículo 8, nós já estamos chegando no final, versículo 8, então Jesus vai falar, olha ali, depois que incendiou a sua cidade, então disse ao seu servo, olha, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos, viu, Deus foi insistindo, foi insistindo, foi insistindo, eles foram se endurecendo, se endurecendo, virando as costas, matando, fazendo o que eles bem queriam, ninguém está vendo, nós somos crente aqui, nós estamos de aparência, ninguém vai desconfiar da gente, a gente mata alguém, quem vai desconfiar? mas Deus está vendo, Deus está vendo, aleluia, Jesus Cristo, aí, Jesus vai falar, olha, contando a história da vinha, eles não eram dignos, e depois, e depois, as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas, a todos que encontrares, olha, aí começa a chegar, todos os outros, começa a chegar os novos, às vezes é necessário, a pessoa não quer, você está falando, isso acontece, essas pessoas somem, desaparecem, eu queimo, destruo a cidade, mas aí tem os meus servos lá, que eles vão batalhar lá, porque eu dou crescimento, eu que dou crescimento, só os servos que vão estar na minha vontade, vão entender para que eu estou chamando eles, às vezes eles vão me obedecer, e eu vou dar o crescimento, porque a obra é minha, é eu que faço, aleluia, e a Bíblia vai dizer, e os servos saindo pelo caminho, a juntaram, os servos foram, a vontade de Deus, com o servo do Senhor Jesus, com aquele que obedece os mandamentos, com aquilo que Deus está falando, não endureça o nosso coração, meus irmãos, Deus não quer que nós nos endurecemos, nosso coração, isso é o Espírito de Deus, falando conosco hoje, o versículo 10, e os servos saindo pelo caminho, a juntaram todos que encontraram, tantos, tanto maus como bons, e a festa nupcial, foi cheia de convidados, olha isso, olha, vê se Deus não dá crescimento, quando os servos fazem a vontade de Deus, vê se a obra de Deus não avança, olha aqui, a Bíblia está dizendo, e a festa nupcial, foi, cheia, mas nós ficamos estagnados, quantas promessas, pastor Leonardo, Deus tem feito para multiplicar esta juventude, irmãos, e eu espero nessa promessa, e nós já estamos vendo isso se cumprir, mas Deus não quer atrapalho no nosso meio, não pode ter assassino no nosso meio, não pode ter pessoas que não querem nada, que querem só aparecer, se destacar, ser vista, mas elas não fazem nada, nada, não move um dedo, Deus não quer isso, Deus não quer isso, aleluia, olha a seriedade que é o reino, meu irmão e minha irmã, olha, mais uma vez a seriedade que é o reino, versículo 11, e o rei entrando para ver os convidados, mais uma vez, olha como isso é verdade, Deus confirmando para ti, olha, essa mensagem não é para hoje, se não acontecer hoje, lá na frente vai acontecer, a minha palavra, ela não muda, olha, o tempo passou, e isso aconteceu de novo, e o rei entrando para ver os convidados, convidados, viu ali um homem, que não estrava o trajado com o vestido nupcial, você está vendo que isso se repete? Deus não tolera, lá na frente, lá na frente, já em outra história, com outras pessoas, ali também tinha um homem, e agora o dono da festa, o rei, ele vê esse homem, e olha o que versículo 12 vai falar, e disse-lhe, olha, olha a mansidão, certamente, Deus já tinha dado oportunidade, para aquele homem, conhecer toda a verdade, assim como nós temos tido, todos os dias, oportunidade de conhecer a verdade, nós estamos em uma igreja, que nos prega uma palavra pura, genuína, uma palavra que muda as nossas vidas, nós só não mudamos, se nós não quisermos, se nós não quisermos nada, realmente, só se nós quisermos, realmente viver essa vida, de hipocrisia, de falsidade, de mentirinha, a mentirinha, que vai sair muito caro, meu irmão, não vale a pena, ou sai fora, ou, faz o que Deus quer da tua vida, é duro, meus irmãos, é duro, mas é, olha, olha o versículo 12, e disse-lhes, amigo, como entrastes aqui, não tendo veste no oficial, como tu está aqui, tu não me obedece, sabia que não era para se vestir assim, tu era para estar com a roupa limpa, tu era para ter esse comportamento, isso é postura para estar aqui na minha festa, isso é postura para estar no meio do meu povo, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, essa pessoa imudeceu, não tinha o que falar, vai falar o que diante de Deus, tu acha que Deus vai sentenciar alguém, aleluia, sem antes dar todo o preparo, o ensinamento, não, Deus é justo, meus irmãos, e Deus sempre soube que nós tínhamos nossas debilidades, não há argumento, não há argumento, não há argumento, olha, e ele imudeceu, o versículo 13, disse então, o rei aos servos, amarraio, de pés e mãos, e lançaio, nas trevas exteriores, meu Deus, olha a desobediência, olha a rebeldia, olha a hipocrisia, olha a soberba, olha as iniquidades do coração, meu Jesus, amarraio, de pés e mãos, e lançaio, nas trevas exteriores, ali haverá pranto, e ranger de dentes, que terrível, imagina, um povo que foi escolhido, chamado, decidir se juntar, em grupinho, que não, não era da vontade de Deus, parecer com o crente, querer estar no meio, de quem não é para estar, para dizer que é crente mesmo, olha onde foi parar essa alma, Deus é justo, não brinca, não brinca, versículo 14, e nós terminamos, porque muitos, são chamados, mas poucos, escolhidos, você está entendendo, que o processo é difícil, mas Jesus, quando ele te mostrou a vinha, ele falou, dá para matar essa carne, dá para tirar um bom suco, daí, eu vou te dar a estrutura, vão tentar entrar nessa terra, para te destruir, mas, nesta vinha, tu vai ter uma torre, que tu vai ver de longe, quando o mal estiver vindo, sobre a tua vida, não há argumento, aleluia, Deus nos chama hoje, Deus me chama hoje, aleluia, a olhar, aonde que eu estou, agora, neste momento, será que eu estou realmente, dentro da vinha, ou eu criei minha própria vinha, agora, agora, eu que mando na minha vida, será que eu estou entendendo, que eu estou numa vinha, que não é minha, mas é de Deus, e eu fiz um acordo com Deus, e eu não devo a homem, mas eu devo a Deus, vamos prestar contas, meus irmãos, e pelo que Deus mostra, olha, Deus, não precisa esperar a vinda de Jesus, para Deus fazer justiça, não precisa, a terra é dele, a terra é dele, entenda você, amém, eu queria deixar esta palavra, leva para a igreja, e fazer uma oração, com os irmãos, posso pastor, glória a Jesus, e pedir para a nossa irmã, se puder louvar, em nome de Jesus, no final do culto, pastor, não nos autorizou, glória a Deus, aquele louvor, e eu tenho certeza, meus irmãos, que se nós recebermos, esta palavra, coisas grandiosas, Deus vai começar a fazer, nas nossas vidas, as promessas de Deus, vão acontecer, muito mais rápido, que nós estamos pensando, no nosso meio, aleluia, você crê, você entendeu, o que Deus está falando, quem entendeu, amém, glória a Jesus, vamos orar a Deus, então, pedindo misericórdia e graça, para voltar, para dentro da vinha, que é dele, e fazer, o que ele nos chamou, para fazer, amém, se todos nós, pegarmos juntos, nesta obra, meus irmãos, coisas tremendas, vão acontecer, no nosso meio, aleluia, uma juventude, poderosa, com culto, cheio de milagres, transformação, arrebatamentos, aleluia, isso que Deus tem, não é porque, somos jovens, irmãos, que vamos ficar assim, só no coral, focado só no coral, é coral sim, mas Deus quer nos usar, aleluia, nos tons espirituais, na palavra, em nome de Jesus, nos hospitais, Deus quer fazer, tanta coisa, no nosso meio, nos evangelismos, quantos trabalhos, Deus tem, olha aqui, nós estamos aqui, hoje no sábado, nós temos, os programas, da rádio, nós temos, centro evangelístico, nós temos, vale da oração, tantas coisas, para fazer, irmãos atrofiados, olhando, para a sua vinha, sai daí, meu irmão, em nome de Jesus, vamos orar, Senhor nosso Deus, e Pai Santo, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua palavra, pela tua misericórdia, com as nossas almas, Senhor, o Senhor poderia, Senhor Jesus, fazer qualquer coisa, com a minha vida, com as nossas vidas, Senhor, mas o Senhor, é um Deus de misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, que toda resistência, possa ter caído, por terra, nesta noite, e que os teus projetos, que aquilo que o Senhor, escreveu, para a nossa juventude, para esta geração, eleita, Pai amado, possa se cumprir, Senhor, eu destruo, nós destruímos, toda a obra do diabo, contra nossas vidas, todo o espírito, de hipocrisia, vaidade, Senhor Jesus, soberba, Senhor Jesus, todas as obras, da carne, e Espírito Santo, sejam subjugadas, ao teu Espírito, Senhor, nós não aceitamos, perder este combate, nós não aceitamos, sair desta vinha, ser alvejados, pelo nosso adversário, não, Senhor, clamamos pela tua misericórdia, que eu, nós, que eu, que a tua igreja, venha entender, que é uma torre, Senhor, que é um lagar, Espírito Santo, que é, Senhor, que esta plantação, para cuidar, para zelar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai amado, que nós estamos cercados, pelo teu Espírito Santo, e que só basta nós, Senhor, fazer o que tu pedes, que nós façamos, para juntos, Senhor, nós alcançarmos, a promessa maior, nós estamos aqui, esperando esta grande festa, Senhor Jesus, ó Pai amado, nos are, encontrar com o seu Filho, nos are, Senhor, para estarmos, nesta santa ceia, onde o seu Filho amado, onde Jesus Cristo, irá nos servir, Senhor, que não venhamos ser nós, Senhor, um daquele, Senhor Jesus, que naquele dia, estava com as vestes, manchada, que estava vestido, indecentemente, Senhor Jesus, tenha de misericórdia, de nós, e nos leva, mais uma vez, para o centro, da tua vontade, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, amém, Jesus, eu queria fazer, um convite, se é algum irmão, aleluia, aleluia, que estava distante, distante da vinha, sente que estava fora, aleluia, Jesus, e quer retornar hoje, aleluia, para o centro, da vontade de Deus, não precisa você, vir aqui na frente, não meus irmãos, basta você, dobrar seus joelhos, e clamar, a misericórdia de Deus, Deus nos trouxe, essa palavra, porque Ele quer mudar, a nossa história, Ele quer se imperdoar, esta rebelião, que nós estávamos, contra a sua palavra, contra os seus estatutos, contra os seus mandamentos, contra as nossas lideranças, dobra o seu joelho, certamente, Deus vai te visitar, certamente, Deus vai te visitar, quero também, ver, se há, no nosso meio, alguém, que quer fazer parte, desta vinha, entender, que o reino de céu, não é brincadeira, que vale a pena, investir, nesta terra, que vale a pena, investir, nesta vinha, que vai ter, toda a estrutura, todo o amparo, todo o cuidar de Deus, com a tua vida, não vai deixar, você vacilar, desde que você, guarde a palavra, Deus no seu coração, alguém no nosso meio, que queira tomar, esta posição hoje, aceitar a Jesus, voltar para Jesus, alguém, o convite, está aberto, é uma oportunidade, esta porta, um dia, vai fechar, meus irmãos, e que esta mensagem, assim como outras, que você já ouviu, não fique só na lembrança, no remorso, não, há tempo, e o tempo é hoje, de se arrepender, amém, quero pastor Leonardo, pedir ao senhor, que faça, uma oração a nós, agora, de arrependimento, aleluia, que eu tenho certeza, que Deus está tocando, nossos corações, nos levando, não fazer uma oração, de hipócrita, mais uma vez, mas realmente, entregarmos a ele, pastor, as nossas debilidades, e pedir sua misericórdia, Senhor nosso Deus, e nosso Pai, a tua palavra, foi pregada Senhor, oramos Senhor, para aqueles, que realmente, Deus necessita, Senhor, nesta noite, tomar uma posição, espiritual, diante de ti Senhor, que teu Espírito Santo, agora convença, este irmão, e esta irmã, Senhor, levando a sua alma, a arrepender-se, dos seus pecados, a tua palavra, diz que, aquele que peca, aquele que, abandona o seu pecado, aquele que, confessa, que se arrepende, alcança, a tua misericórdia, Deus, que neste momento, Senhor, ele possa alcançar, a tua misericórdia, só o Senhor, sabe que ele, ou que ela, fez, neste dia, no decorrer, desta semana, no decorrer, deste mês, no decorrer, deste ano, Senhor, só o Senhor, conhece, o nosso coração, Deus, aquele que, sonda o nosso coração, Deus, aquele que, esquadrinha o nosso coração, e sonda os pensamentos, do homem, o Senhor, sabe, o que cada um, Senhor, cometeu, diante da tua presença, mas, aprove nesta noite, Senhor, a oportunidade, para que o teu Espírito, convença, ele se arrependa, e que ele, neste momento, confesse, os seus pecados, para que o teu sangue, lhe purifique, para que, neste momento, Senhor, ele possa alcançar, a tua misericórdia, em nome de Jesus, Senhor, perdoa, Senhor, os seus pecados, perdoa tudo, o que ele cometeu, o que ela cometeu, Senhor, por meio de pensamento, por meio de palavras, por meio de ações, por meio de obras, de atitude, perdoa, Senhor, perdoa este irmão, perdoa, esta irmã, perdoa este visitante, em nome de Jesus Cristo, este momento, ó Pai, a sua mente, possa ser renovada, pelo teu Espírito, que este momento, Senhor, o teu Espírito, convença, ele, Senhor, da tua justiça, e do teu juízo, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, vamos aproveitar, então, este momento, vamos abençoar uns aos outros, dizendo, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.